Ela toma atitude com Vanessa, que revolta. Olha, eu vou contar aqui pra vocês, mas se você ainda não está inscrito no canal, você se inscreve, dá aquele like, deixa o seu comentário. Graciele sempre dizendo que ela e Vanessa são parceiras, que ela se dá muito bem, que tem um relacionamento fenomenal. Quando Vanessa estava no Big Brother, ela um dia foi assistir, nunca assistia, dormiu. O interesse foi tanto que dormiu. Logo no começo ela disse a Zilu, a Zilu ficou revoltada porque ela disse que ela estava natocida. Zilu chamou ela de falsa, de fingir e que ninguém acreditava naquela senhora. Pois é, quando é agora, ela está lá na fazenda, com toda a problemática de Vanessa, expulsa do BBB e tudo. Ela foi incapaz de dar uma palavra de amor, de estímulo. Ela simplesmente, eu vou deixar pra vocês verem aí o vídeo, ela fez um vídeo dizendo que ela estava com saudade dos cachorros dela. É só a quem ela se liga, é os cachorros dela. Veja aí o vídeo e deixe o seu comentário. Vem. 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 Obrigado.